MÚSICA 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 Muito bem, já não tenho nada aqui Muito bem Vamos lá fazer aqui um Um cheque por fora MÚSICA 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 Ele ainda está aqui, eu sei MÚSICA 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 Isso é muito fácil. Vai! Tori! Epá, isto, por favor, isto aqui está a ser interessante. Bem, vamos por baixo. É, puc, puc. Closer, get closer. Anda, anda, babe. Bem, estes dois já estão, nós temos várias escenas para visitar. Normalmente gosto mais de começar de baixo para cima, não é? Vamos fazer assim. Vamos espreitar, um a um. O que é isso? O que é isso? Babe! É claro. Hello, little man. Hello! Come here, boy! Oh. He'll be back. Clark will be back. Claro! Claro! Claro que he'll be back. Ok, isto é lá para fora. Não vou já. Nós queremos aqui limpar o selva, que é um menino bonito. Nada. Ele vai voltar lá. Ele vai voltar. e ele be back claro que remédio né ou assim é só apagar essas luzinhas mais seguro tanto sim e depois voltar aqui esta esta sala não é vamos limpando esta zona toda isso não foi o vento o que foi já rompido? Rapaz, nada o meu. Ia saltar e não saltei. Bem, vamos peitar aqui esta sala. Mais um challenge. Eu adoro este challenge. O que é que é verdade? É verdade. O que é da punha, meu? Agora vamos ao... Ok. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, pô esqueci-me disto, tenho que desligar aquilo. Ah, é sério meu, esqueci-me meu. Espera aí. Pô? Também não dá isso, né? Hum Ok Ah, também não posso fazer isso Ah, também não posso fazer isso Ah Ah Yeah, consegui fogo In the sand outside the fortress, I kneel The blade in my hand shakes I hold it to my chest Where the shame chokes me I crave relief But I force myself to drop the blade Sim, eu gostava de os matar Só porque sim Só porque sim Vou explorar tudo, não é? Vamos trazê-lo Não vai mais alguém entrar aí Já vou ver o que é que se passa aí embaixo Deixem-me só ver Deixem-me só ver Há aqui alguma coisa Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia, né? Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Eu não sabia Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 t Ah, sério, meu? Vem! 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 Nada... Eu ouvi algo. Ele deve estar em algum lugar. Eu acho que eu ouvi algo. Eu vou estar em algum lugar. Eu gostaria de estar pelando. Vou tentar por aqui. Muito bem. Acho que já apanhamos aqui tudo. Agora devemos voltar para trás. Espera aí. Às vezes não consigo. Ainda bem que até estou aqui a fazer isto. Para eu perceber. Eu não consigo. Ele salta tão bem e não consigo. Estava a vir mesmo. Pois. Tinha que ser. Tenho dois. Me esquece. Eu tenho que explorar esta zona toda. Pelo menos já limpei tudo. Olhe. As ferramentas de Dossan estão lá. Acho que ainda estavam esperando que pudessem forçar a Dossan a usá-las. Exatamente. Tenho que estar lá em cima. Mas. Como vocês sabem. O que foi isso? O que foi isso? Tivemos. Tivemos ele. O que foi? Ele está resumido. Não deixe ele sair de fora! Bem, eu tenho que arranjar ali uma maneira. Espera, devemos retirar as ferramentas dos Dosan antes de irmos muito mais. Assim eu posso apanhar, não é? Já posso ir. Eu vou morrer, não é? A sério? A sério? Uou! A sério? Vá! 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 Ele pegou alguém! O que? Indirect kill! Hahaha! Brutal! Vamos pro real o que é que aqui faz! Hahaha! Tchau. 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É... Eu não estava a contar com isto... O que é isso? 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 É... Eu também... Mas, não sabia que estava aqui. Bem, está limpo. Agora, a esquerda e por baixo. Ah, bom. Péssimo. Acho que é assim mesmo? As flores foram mortas por um ano. Talvez mais. Como eu sabia sobre isso. Deve ter. Deve parar como eu. E isso significa que devo dar-lhe a última marca. F***. Hum. Bem, está a ser super interessante. Super interessante. E cada vez os níveis são mais difíceis, não é? Por isso. Quem vira este. Quem vira este. Quem vira este. Este jogo. Nunca mais vai fazer tatuagens. Não podemos apenas deixar o Dosan aqui. Ele merece ser melhor do que ser deixado para os vulturas. Dosan. Deve ter que resta em casa. No chão. Deve ter que deixar ele fora aqui. Alô. Em. Ouça. Deve ter que chegaram ao dosan. Deve ter que sermos como nós. Estou iremos para o nosso." Não. Claro, eu não consigo ir para ali, então... Serenity. Ah, ok. Isso é suficiente para sair daqui. Essas coisas vão ter um tempo mais difícil de seguir nós se separarmos. Eu vou encontrar você fora das ruas. Cuidado. Certo. Certo. O que é isso? O que é que são difíceis, meu? O que é que há? Ok, esses caras matam-me logo Não, 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 não. Oh, eu tenho um... ok, já percebi que tenho que fazer de água, vou testar, eu também tenho que testar isto assim eu posso ir por cima e por baixo mas eu já vi que não consigo matá-los já vi que não consigo matá-los, ora bem é inundável 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Opa! Opa! A CIDADE NO BRASIL 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 Também tem buracos em baixos Depois já percebi Ok Está a perceber É largo Ativo e vou logo para trás Olha Como? Ok Yesss! O que é que não me deixa atacar? O que é isso? Eu não sabia... Eu não tenho a espada agora... Carago, a sério? Ah... É ele! É ele! Eu não sabia... Realmente... Pronto... Agora já sei... O que é isso? O que é isso? Eu pensei que tinha a espada mas afinal não tem a espada... Ele vai voltar... Ele vai voltar... Até que eu recupero minha espada... Ele vai voltar... Ele vai voltar... Depois de... Ele vai voltar... Até que eu leve... Ele vai voltar... Não consegui. Passei. Não está fácil, mas... Ora bem, será que vou morrer? Ah, devia ter... Ok. Ah, estes gajos outra vez, meu. Estes gajos estão no chato, meu. Estes gajos estão no chato, meu. Estes gajos estão no chato. Estes gajos estão no chato. Estes gajos estão no chato. NABO. NABO. É canilho Agora bem Vamos lá ver o que é que eu Ops 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Entrei por baixo. Tchau. 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 Este gajo é tão chato, estes gajos, meu. Eu devia ter ido ali atrás, não devia ter vindo logo para aqui. Tchau. Deixa eu subir. Ah, vou buscar. Tchau. 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 Ah, eu não acredito. A sério? Anda para cá. Agora vais morrer. Fui a hambreço. Ó bastos. É assim, não é... Não é muito fácil. Espera aí. Ah, era espetos, não sabia. O gajo vem cá, quando fazemos estes barulhos, eles vêm sempre atrás. Estes gajos têm tecnologia que roubámos, viemos a descobrir, não é? Eu também sou... Senão é viesa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Colocou os olhos, nos mentindo, escondendo os seus erros e tentando nos fazer mais como essas coisas. Não sei o que é. Vem ao seu mestre e matem-o. Relativo, mas está brutal este jogo, está mesmo brutal. Eu acho que é dos melhores jogos 2D de stealth que já joguei. Há uns de Assassin's Creed também para experimentar, etc. Que também quero ver se experimente. O baixo já experimentou. Mas, epá, deste género, está espetacular. Há um de Ninjas também que eu vou ver qual é o título. Porque mais tarde, às tantas, posso vir a jogar. E que saiu recentemente na Steam um bundle. Que aparece, portanto, 1, 2 e 3. Mas eu isso depois vou avaliar bem se a gente está a trazer aqui para o canal ou não. Mas pronto. Voltinha, eu vou ficar por aqui. E há o Shadow Tactics, mas este não é Ninja. Este não tem nada a ver com o que estou a falar. Mas este aí é stealth, mas é diferente. Acho eu que não é Ninja. Bem. Tem que ver, tem que ver. Vá. Maltinha, eu vou ficar por aqui. Obrigado por estar aqui a acompanhar neste gameplay. É sempre fixe. Não é? Por isso, já sabem, façam um follow aí no nosso canal de tweets. e likezinho também aí nos vídeos que a gente vai apresentando aí no YouTube. Este grupinho de malta só gosta de jogar. E, portanto, vamos trazer isso à força toda. Se não sou eu, é o Skull. Se não é o Skull, é o XR. Portanto, vamos sempre trazer alguma coisa. Portanto, mas não seja, daqui a pouco. Vá. Maltinha. Até a próxima. Obrigado. Obrigado.